Irmão, sinceramente, cara, tu tá me tirando, né? Sem querer, eu passo. Ah, é, e a Flash foi sem querer também? Não, a Flash eu já ganhei respeito a ele. Tu quer ajudar ele, irmão, falei no tio. Tá certo. Tu falou o quê? Tá certo. Quando tu achar que eu tô errado, tu vai falar que eu tô errado? Ué, eu acho que... Ah! Tu acha que tu tá aqui pra opinar, rapaz? Tu acha que a tua opinião aqui empata de alguma coisa? Tô muito cego. Não. Faz a tua função só, p... Entendeu agora? Entendeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.